Hoje eu queria falar com vocês sobre um experimento científico relacionado com o teste de software. Então foi um experimento que foi realizado aqui na Unifesp e a gente avaliou se o conhecimento de teste de software tem impacto na habilidade dos programadores. E aí galera, beleza? Algumas pessoas no grupo do Facebook, o grupo de JavaScript Brasil, pediram que eu falasse um pouquinho sobre minha carreira acadêmica. Então tá na fila aí fazer alguns vídeos falando sobre a carreira acadêmica, como que é o mestrado, doutorado, como que é fazer pesquisa em computação, engenharia de software. Então vou falar sobre isso ao longo de alguns vídeos aí. Esse vídeo de hoje eu não vou falar sobre carreira, mas eu vou falar sobre o experimento científico na área de engenharia de software que a gente realizou aqui na Unifesp. Então voltando um pouquinho atrás, em 2012, eu e alguns colegas pesquisadores, a gente publicou um trabalho na maior conferência acadêmica de engenharia de software, que é o ICSI, International Conference on Software Engineering. E nesse artigo, a gente falava sobre um experimento que a gente realizou comparando o TDD com a programação comum. Fazer teste antes do programa e fazer teste depois do programa. E também a gente comparou fazer pair programming, né? Quer dizer, programar em dupla e programar sozinho. Então a gente publicou esse artigo, né? Foi um artigo muito interessante. E o desenho do experimento ficou muito legal. Essa que é a história desse outro experimento que eu queria falar aqui com vocês. Que é o seguinte, né? Então a gente desenhou esse experimento para comparar TDD com teste normal, né? Com teste depois do programa. E pair programming com solo programming. E eu leciono teste de software aqui na Unifesp. E eu fiquei pensando o seguinte, né? Será que a gente conseguiria fazer um experimento para avaliar qual é o impacto do conhecimento de teste na habilidade de programação? Será que a habilidade dos alunos, depois de fazer um curso de teste de software, ela aumenta? Será que eles cometem menos enganos? Será que eles injetam menos bugs no software? Então esse foi o experimento que a gente fez. Então a ideia é o seguinte, a gente pegou aí quase 70 alunos e esses alunos implementaram algumas funções bem simples, né? Funções aí de manipulação de vetor, de string e aritméticas. Eles implementaram essas funções antes de fazer o curso e depois de fazer o curso. E aí a gente avaliou a diferença. Então a ideia é a seguinte, será que aprender teste faz com que eles cometam menos enganos? Será que insere menos bugs? O resultado foi surpreendente, né? O software que eles produziram depois do curso tinha 20% mais qualidade em termos de sucesso contra os casos de teste que a gente criou para cada uma das funções. Então isso não é interessante? Só o fato de aprender teste de software faz melhorar a habilidade do desenvolvedor. Quer dizer, ele insere menos bugs no software depois de aprender teste de software. Então eu vou colocar para vocês os dois artigos que a gente publicou. O primeiro foi num simpósio, né? International Symposium on Software Reliability Engineering. Depois esse artigo foi convidado para ser publicado numa revista. E aí na revista a gente estendeu esse trabalho com a seguinte questão. Se o conhecimento de teste é tão importante para melhorar a habilidade dos desenvolvedores, por que eles não estão aprendendo isso na universidade? E a nossa intuição era a seguinte, que os próprios professores de computação não tinham esse conhecimento de teste de software. Então a gente fez o seguinte questionário. A gente pegou vários professores universitários de computação e fez um questionário com 10 perguntas de conhecimento relacionado com teste de software. E adivinha qual foi o resultado? A média desses professores foi 4 ponto alguma coisa. Quer dizer, o conhecimento de teste de software dos professores de computação é sofrível. Então o que acontece? Nem os professores têm o conhecimento necessário para passar para os alunos. Nem os professores conhecem teste de software para ensinar os alunos. Então isso é uma coisa muito ruim, que a gente percebe mesmo que os desenvolvedores, eles entram no mercado de trabalho sem ter conhecimento suficiente de teste de software. Então é por isso que eu estou planejando aí, escrever livros sobre teste de software e talvez fazer um curso de extensão de teste de software para ajudar os desenvolvedores a ter esse conhecimento. Que como a gente viu, impacta significativamente na habilidade do desenvolvedor. Existe um curso de extensão na UFMG que foi criado recentemente sobre engenharia de software moderna. E é um curso que eu recomendo fortemente. Esse curso é dado pelo professor Marco Túlio Valente, da UFMG. Eu recomendo, vou colocar o link aqui para vocês, e eu estou pensando em fazer uma coisa mais ou menos nos mesmos moldes, um curso de extensão de teste de software, para realmente melhorar o conhecimento de teste de software dos desenvolvedores. Então fiquem ligados, mais para frente a gente vai conversando sobre isso. Na verdade, comenta aí, fala se você tem interesse em fazer um curso desse tipo, para melhorar a sua habilidade de teste de software e, consequentemente, a qualidade dos seus programas. Então era isso, pessoal. Vou colocar os links dos artigos que eu comentei aqui, inclusive o artigo sobre TDD e Pair Programming também, para você dar uma olhada. Depois a gente pode falar mais sobre esses trabalhos também. E também vou colocar os dois artigos sobre o experimento científico de teste de software, que eu comentei brevemente aqui com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.